Os docentes do curso tático móvel do 11º Batalhão realizaram na manhã dessa quinta-feira uma simulação de uma de várias variáveis de ocorrências envolvendo instituições financeiras. Os alunos puderam colocar em prática as situações vistas em treinamento, em sala de aula e aplicaram aqui no centro da cidade de Manoassu. A atividade foi de grande importância para que despertasse no docente o senso de exato cumprimento da missão, dentre outros valores pontuados pela Polícia Militar. Com essa demonstração de força, até mesmo a população pôde ver que a Polícia Militar tem se dedicado, treinado, diuturnamente para executar de forma satisfatória a sua missão.